Um dano de assunto, gente, atenção os segurados do INSS, viu gente? O INSS prorrogou o prazo para o dia 19 de novembro. Esse é o prazo para que os segurados devem receber o auxílio-doença. Na verdade, eles precisam remarcar o auxílio-doença, remarcar a perícia médica para uma revisão do benefício. Pelo menos, 85 mil beneficiários podem perder o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, por não terem marcado a perícia médica pós-pente fino do Instituto Nacional do Seguro Social. O prazo anterior acabava no dia 11 de novembro. Agora, esses trabalhadores que estão recebendo o auxílio terão uma nova oportunidade de manter o recurso. Quem não se apresentar até o próximo dia 19 terá o auxílio-doença suspenso. E o agendamento pode ser feito pela internet. O agendamento pode ser feito pelo site meu.inss.gov.br e pelo aplicativo Meu INSS. Também por meio do contato telefônico com a central de teleatendimento, ligando para o número 135, que funciona de segunda a sábado, a partir das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Na data agendada para a realização da perícia, deverão ser apresentados os documentos pessoais, como o RG e o CPF. Além de toda a documentação médica que o segurado disponha, como laudos, atestados, receitas e exames recentes. Não há um prazo de dias estabelecido para caracterizar a validade dos documentos médicos. Os aposentados por invalidez e pessoas que recebem o amparo assistencial ao deficiente não passam por essa revisão.